Há três realidades diferentes que podemos distinguir relativamente à pergunta que colocou. Uma é a formação de Francisco Sácarnais. Francisco Sácarnais, antes de ser o político que viria a ser, depois do 25 de Abril, e sobretudo quando, assumindo a liderança do partido e reassumindo mais tarde a liderança, chegou ao governo, teve uma formação, teve um processo formativo longo, com uma componente que ele gostava de apreciar muito, a componente social-democrática. Ele era um admirador das sociais-democracias nórdicas. Numa entrevista dada a Salveira em 69, a Jaime Gama, para o República, diz isso mesmo, gostava de ter em Portugal uma social-democracia de tipo nórdico. Por outro lado, havia uma influência social-liberal, se quiser, quer dizer, era um homem defensor das liberdades, dos direitos, que se batia por isso, como advogado, como grande advogado que foi, e um advogado que era muito estudioso, era muito bom jurista, teve uma ótima formação na minha faculdade, precisamente, foi a faculdade dele, na faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e foi um advogado do fórum, mas também é um advogado que conhecia a vida empresarial, a vida económica das empresas. O pai dele, e ele depois a seguir, foram diretores da revista dos tribunais, no Porto. Isto deu-lhe o culto das liberdades, que completava a visão social, que lhe vinha do lado social-democrático. E depois uma formação social-cristã. Ele foi, o que se podia chamar na altura, um católico progressista, muito progressista, defensor do Bispo do Porto, do regresso do Bispo do Porto, quando Marcelo Caetano subiu ao governo do país, e a sua formação na Diocese do Porto, e o seu testemunho, o seu depoimento, foi muito avançado no quadro do que era o pensamento cristão. E esta mistura que eu acompanhei, acompanhei porque pude conhecer ainda, em várias sessões, eu jovem, universitário, o Francisco Sá Carneiro, enquanto militante cristão, porque pude testemunhar, antes do 25 de Abril, quando o conheci e nos demos muito, pude testemunhar o seu percurso de admiração pela social-democracia e de defesa das liberdades. As publicações que fez, ele enquanto deputado da Aula Liberal, ele enquanto um dos principais proponentes do projeto de revisão constitucional, que viria a publicar logo a seguir, houve em vários momentos a formação de que viria a ser o seu percurso europeísta, europeísta, apesar de ter tido muito bons contactos e da parte da embaixada americana e das autoridades americanas sempre uma preocupação de o cativar, ainda antes do 25 de Abril, ele era muito mais europeísta do que propriamente atlântico, embora também fosse atlântico na sua visão da política externa. E, portanto, eu, muito jovem, conheci-o assim, nas sessões que nós organizámos, conheci-o assim nas sedes, quando o António Guterres e eu promovemos uma direção e apoiámos e tentámos mediar na Constituição de uma direção muito difícil, porque integrava o João Salgueiro, o Joaquim Magalhães Mota, o próprio Francisco Sá Carneiro, eram, sobretudo, o João Salgueiro e o Francisco Sá Carneiro dois líderes potenciais da mesma área política, portanto, metê-los na mesma Comissão Coronadora não é uma coisa muito fácil, isto para dizer que este é o pano de fundo formativo do Francisco Sá Carneiro. Veio o 25 de Abril e, portanto, naturalmente, o Francisco Sá Carneiro optou pela política como serviço ao país. Era a sua vocação, era a sua maneira de ser, era também o prazer que ele tinha de fazer política. E, a seguir ao 25 de Abril, nós podemos dizer que o Francisco Sá Carneiro teve uma carreira muito difícil. Muito difícil. Hoje, olhando para trás, é fácil mitificar o Francisco Sá Carneiro e dizer que ele foi um líder incontestável e incontestado do PSD. Não foi. Ou melhor, só foi no final da sua vida. Porque ele sobe à liderança do partido e sobe por uma questão de equilíbrio entre os grupos fundadores do Porto, de Coimbra e de Lisboa. Tem uma liderança muito atropelada por razões de saúde, vinham de trás, e por razões políticas. Ele nunca engrena no PREC. Ele não se revia no PREC. E se houve setores do partido que tentaram pactuar com o PREC, até para defender a sobrevência do partido, ele pactuava dificilmente. Conhece-lhe por junto, conhece-lhe um ou dois discursos verdadeiramente radicais de esquerda, dos quais talvez o mais radical, o discurso no encerramento do primeiro congresso do partido, que é o discurso mais à esquerda de Francisco Sá Carneiro, onde ele tem a fórmula, a sua democracia, como meio para chegar ao socialismo, tal como a cogestão para chegar à autogestão. E encontramos aí o que não era o seu pensamento normal e natural. Muito rapidamente, depois do primeiro grande comício do partido, em outubro, e depois do primeiro congresso, surge uma crise dentro do partido. A crise surge mesmo antes do primeiro congresso. Francisco Sá Carneiro ganha o congresso, mas perde a direção do partido. A maioria da direção não lhe era favorável. Tem de negociar uma maioria com Jorge Sá Borges, através de Júlio Castro Caldas, que lhe é desfavorável, mas segura-se, chamemos assim, no órgão de que eu fazia parte, que era um órgão que hoje já não existe, uma espécie de tribunal constitucional do partido, que era uma comissão de fiscalização, que lhe serviu para depois lhe dar razão quando teve a primeira grande polémica com a direção do partido. Ele queria que o vice-presidente da Comissão Política fosse Mata Pinta, que ele fosse Sá Borges. Ele queria ter secretários-gerais adjuntos com algum poder executivo. A maioria da Comissão Política achava que não. Nós entendemos que sim, estatutariamente podia ser. Depois ele afasta-se por razões de doença e está afastado por razões de doença e também políticas até regressar já quase no final de 1975. Nessa ocasião, durante esse longo percurso, Francisco Sá Carneiro tem um conjunto de incondicionais, a maioria do partido, mas tem setores importantes do partido que discordam da sua visão, que era crítica em relação ao PREC. Ele regressa e regressa em vésperas da primeira grande decisão do partido. Nos dois congressos sucessivos, em dias sucessivos, em Aveiro, no final de 1975, gera-se um natural dissídio, divergência, de ponto de vista, que era ideológico, que era doutrinária, mas que apareceu sob a capa de estatutária e, portanto, sob o aspecto de saber se havia poderes a mais ou não do líder do partido, Francisco Sá Carneiro teve contra ele a linha Sá Borges, mais Emílio Guerreiro, que tinha sido o líder que o substituíra, mais Carlos Mota Pinto, que aparece a liderar objetivamente o setor anti-Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro não aceita a intermediação que alguns de nós tentamos fazer, nos bastidores do Congresso. Daí nasce uma vitória de Francisco Sá Carneiro, mas também a saída de uma parte considerável dos deputados à Constituinte, a começar no líder parlamentar, que era Carlos Mota Pinto, e daí sai também uma ferida grande, que ele sente, e vai tentar recuperar os que tinham tentado intermediar e que tinham o nome de condicionais, chamando-os para um governo sombra e tentando abrir o partido até às eleições de 76. Mas chega às eleições de 76 muito diminuído e tem um resultado muito fraco. Corre-lhe muito mal a campanha eleitoral em 76. Ele aí sente que a unidade do partido está em risco, promove as reuniões de setiais para tentar diversificar, alargar, enriquecer e unir o partido, o que é possível no Congresso de Leiria de 76, mas logo a seguir, em 77, surge uma divergência estratégica sobre como lidar com o governo socialista. Se realmente se deve lidar com o governo minoritário socialista em crise, aceitando algumas pontes e alguns acordos, ou não? E até onde era possível aceitar o acordo? Francisco Sacreira discorda do acordo em matéria de limitação de setores, discorda do acordo em matéria de reforma agrária, só aceita no arrendamento rural. E afasta-se da direção do partido. É outro período doloroso, que é praticamente o segundo semestre de 77, muito doloroso, ele quer mesmo entregar o cartão de militante do partido, o que acaba por não fazer, e é nesse clima que se vai para um Congresso, em que eu presido, na doença de Nunes Rodrigues Chantes, no Porto, em janeiro de 78. É um Congresso em que acaba por vencer uma moção que eu apresentei pensando que fosse pacificadora, mas o desentendimento entre, de um lado, Sousa Franco e, de outro lado, Francisco Sacreira, sendo que Barbosa de Mel alinhou, na altura, com Sousa Franco, tornou impossível a unidade de direção. E, sendo impossível a unidade de direção, o que acontece é que Francisco Sacreira não se revê na solução que sai, tem divergências duas pontuais, embora em relação à moção estratégica que eu apresentei, e abstence. É a única abstenção em todo o Congresso. O Congresso, perante a abstenção de Francisco Sacreira, quer voltar a reabrir o debate, e Francisco Sacreira diz, não, democracia é democracia. Se eu tivesse querido intervir, tinha intervindo. Se eu tivesse querido que alguns, favoravelmente, tivessem intervindo, teriam feito. Eu entendi que não. É que, portanto, está votado, está votado. E, durante uns meses, ele distancia-se da atividade política e regressa, mais tarde, depois do almoço do Vimeiro promovido por Menezes Pimentel e vários outros, para regressar e vencer um Congresso também muito debatido, no Salvo Erro, no Cinema Roma, no verão de 1978, e em que há uma divisão, novamente, que é o começo da futura segunda cisão, que demorará um ano a eclodir. Francisco Sacreira sente que tem de novamente recuperar as franjas e formou um novo Governo de Sombra, de que voltei a fazer parte, com o Pelour da Revisão Constitucional. É na altura que eu trabalho muito com ele, diretamente, no projeto de revisão constitucional, que é o primeiro projeto que é apresentado ao país para mudar, substancialmente, a Constituição, em 1976. Mas é evidente que o percurso de distanciamento dos que estavam na base das futuras opções inadiáveis se acentuou, e se acentuou, ironicamente, com um pretexto, o Governo de Mota Pinto. Não deixa de ser curioso que tenha sido o Mota Pinto que ele quis recuperar sem sucesso depois da primeira cisão, que tenha sido o pretexto Mota Pinto e o Governo de Mota Pinto, e o apoio ao Governo de Mota Pinto, ou não o apoio, o pretexto da segunda cisão. Essa segunda cisão leva muita gente importante no partido, colaboradores e amigos próximos de Francisco Sacreira, como o Rui Machete, como o Barbosa de Mel, como o Sousa Franco, como o Servo Correia, como o Magalhães Mota, dos três fundadores, o primeiro a sair e o único a sair do partido seria o Magalhães Mota. E são perdas, como já tinha sido na primeira cisão o Leonor Beleza ou o Graça Moura ou outros, mas aqui a perda é muito maior. E, novamente, o Grupo Parlamentar divide-se em dois e Francisco Sacreira avança, portanto, para o que viria a ser o Governo Pinto a Silvo outra vez politicamente muito diminuído. E aí tem a visão de superar essa diminuição, apanhando o CDS ele muito diminuído também desde a experiência do Governo PS-CDS, através de algo de novo a oferecer aos portugueses, que era uma coligação pré-eleitoral para uma maioria estável depois de tantos governos presenciais. Entretanto, as relações com o Ramai de Anas tinham-se agravado, depois de ele tentar subir a onda ao ser o primeiro a propor Ramai de Anas antecipantes ao PS, numa história muito curiosa, porque o António Patrício Gouveia desaparecido também em Camarato tem condições trágicas e eu próprio tínhamos sabido por Rui Vila numa reunião da SETES que o PS ia propor numa reunião da Comissão Executiva do Conselho Nacional comunicámos a Francisco Sácarneiro que confirmou com amigos militares e deixou cair o seu preferido que era Pires Veloso para propor Ramai de Anas. Houve uma tentativa de aproximação a Ramai de Anas da sua parte que não correu bem durante o ano de 76 e a partir de 77 há um distanciamento progressivo que se converte numa batalha política a partir de 1978 e em 79. E portanto, em 79 havia um duplo objetivo na Aliança Democrática à qual se agregou o PPM e num acordo autónomo só com o PSD e os reformadores que era dar uma maioria estável ao país oferecer uma solução que fosse o oposto daquilo que o país tinha conhecido nos últimos anos e ao mesmo tempo fazer frente a Ramai de Anas nas futuras presidencias. É só aí verdadeiramente que Sácarneiro se converte num líder incontestável depois das opções inadiáveis só em meados de 79 isto é a um ano e meio da sua morte aquilo é o líder incontestável do partido. É também o líder da Aliança Democrática que consegue vencer e portanto corresponder ao grande objetivo de Francisco Sácarneiro. Mas ainda aí a sua vida de luta não parou porque as relações com o Ianes foram as piores possíveis enquanto Primeiro-Ministro e com o Conselho da Revolução com vetos sucessivos de lei de limitação de setores com estudos de nova revisão constitucional mas ainda não concretizada com problemas também pessoais grandes de saúde de saúde e ele tem uma gestão que é uma gestão excepcional com o Primeiro-Ministro dele se dizia até então que ele era um maquiavélico irrequieto e taticista político e que nunca seria um bom gestor em termos governativos mostrou ser um grande governante um grande Primeiro-Ministro por um período embora muito curto de tempo mas rapidamente teve um problema a resolve que foi o problema das presidenciais o problema das presidenciais o problema das legislativas não era problema era patente à adesão do país à AAD e à sua governação como se viu nas eleições de outubro nas presidenciais era um problema ele não podia por causa da sua situação familiar ser candidato Freitas do Amaral hipótese aventada era líder do segundo partido e houve dúvidas sobre como é que o eleitorado do PSR reagiria a isso e o eleitorado do centro Adelina Mar da Costa que tinha subido influência junto de Francisco Acarneiro com o seu brilho com a sua inteligência era muito a favor de um candidato militar e nomeadamente daquele que muito apreciava que era Soares Acarneiro que eu não tenho dúvidas que daria um bom presidente da República mas que era um candidato difícil do ponto de vista de notoriedade dos portugueses e de popularidade e portanto foi um contra-relógio uma luta contra o tempo e em larga medida contra setores do partido muita gente no partido não alinhou facilmente havia no partido Yanistas ainda havia no partido defensores de um candidato civil o próprio Sá Carneiro havia defensores de outros candidatos militares mas não de Soares Carneiro e portanto Sá Carneiro teve ali um combate difícil como tiveram os seus aliados na AD e um duplo combate porque eram as legislativas e é logo a seguir as presenciais sabe-se como em vespas das presenciais a sua vida foi cefada da minha modesta opinião a partir de um determinado momento com fortes probabilidades de haver aqui uma intervenção criminosa mas em qualquer caso como se sabe apesar de sucessivas comissões parlamentares de inquérito não foi possível efetuar o julgamento da matéria e é uma lacuna da democracia portuguesa não se ter feito o julgamento qualquer que fosse o desfecho desse julgamento se fosse ou não o concluir que tinha havido atividade criminosa ou apenas um acidente trágico para o PSD e para Portugal o terceiro aspecto que acho muito importante aqui realçar é a visão de Sacanéi em relação ao futuro e isso é que é verdadeiramente muito impressionante porque Sacanéi naqueles anos muito agitados da atividade política e curtos quando olhamos para trás estamos a falar de tirando os períodos em que ter fora do partido e da liderança não do partido mas da liderança estamos a falar de cinco anos ou menos de cinco anos Francisco Sá Carneiro sonhou para o país aquilo que viria a acontecer embora já depois da sua morte sonhou uma democracia civil que não existia e não existiu até 82 portanto e foi essa aliás uma das suas guerras durante o PREC mesmo em relação aos defensores do documento dos novos melantonistas na sua luta contra os Gonçalvistas que é a democracia civil não pôde ver a revisão constitucional de 82 a extinção do Conselho da Revolução o regresso das Forças Armadas aos quartéis o governo e o parlamento a exercer os seus poderes sobre a matéria de defesa e as Forças Armadas e um tribunal constitucional finalmente nascer segunda luta que foi a luta pela integração europeia é o primeiro líder sem tirar a mérito a outros como Mário Soares que também tiveram protagonismo a logo a seguir ao 25 de abril ir visitar Bruxelas e defender num primeiro momento um acordo de associação e depois a plena integração de Portugal eu ainda me lembro de ter ido buscar ao aeroporto em vésperas do 28 de setembro até para lhe comunicar o que estava a passar e o que estava iminente e que infelizmente veio a acontecer e de o levar diretamente a Belém para falar com a Spindle tinha ele acabado de visitar as instituições europeias e reafirmado o empenhamento do PPD na altura futuro PST na integração europeia depois e isso veio a acontecer veio a acontecer mais tarde em 1985 não assistiu mas intuiu e defendeu depois um regime econômico idêntico às economias sociais de mercado da Europa isto hoje parece uma evidência ainda assim é uma evidência difícil de se estabilizar mas na altura não era uma evidência quer dizer durante a revolução depois das nacionalizações das expropriações com o adiamento da revisão da construção económica só em 89 com o Cavaxel é que é possível de facto mudar a constituição para começar a mudar a economia portuguesa que é um longo processo que dura até ao final do século e à viragem do século para o século XXI quer dizer que três grandes dimensões são vistas por sacra de lei mas veio outra que é o relacionamento com as antigas colónias sendo certo que o PPD não tinha as relações históricas que tinham outros partidos com os movimentos de libertação e futuros governos das antigas colónias convertidos em estados independentes essa a carneiro com o gesto da carta enviada à Samora Machel enquanto primeiro-ministro que estabelece uma ligação que durou até hoje do PPD depois PSD e dos governos que foram presididos pelo PSD é particularmente fraterna com os governos desses estados o Partido Socialista por exemplo tinha maiores proximidades em termos de luta histórica teve mais problemas de relacionamento a seguir à descolonização com esses governos e esses estados do que teve o PSD e sobretudo em termos nacionais Francisco Sá Caneiro percebeu que era preciso era fundamental abrir o caminho para a lusofonia para a construção do mundo lusófono como teve a noção de que era preciso começar a reforma dos sistemas sociais que era muito difícil com aquela construção económica era muito difícil e ele começa no seu governo aos poucos a reformar não só em matéria económica na agricultura o que é possível na indústria mas sobretudo na segurança social na saúde na administração pública um grande apoiante do INA do Instituto Nacional de Administração na justiça atento à necessidade então como jurista muito bom que era da reforma da justiça é evidente não concretizou é evidente que há pequenos espaços ou pequenos passos que ele deixa para o futuro mas isto significa o que? uma capacidade de antevisão notável como é que era possível à distância de tantos anos e às vezes até décadas Francisco Sacramento ter visto ter desejado ter sonhado coisas que depois se vieram a concretizar e que ele achava urgentes e depois achava urgentes com a sua maneira de fazer política e esse é o último traço que queria acrescentar Francisco Sacramento era muito peculiar na maneira de fazer política como era peculiar na sua maneira de ser era impaciente era impaciente era às vezes muito individualista muito determinado muito teimoso quase obsessivo e impaciente tinha que se fazer ontem devia ter-se feito ontem era para fazer hoje o demorar um dia o demorar uma semana o demorar um mês o demorar um ano para ele era era um tormento tinha a noção da urgência da mudança do país o que o tornava às vezes particularmente quesilento e desagradável e contestado e controvertido por outras áreas políticas e por líderes da opinião que achavam que ele era um dos mais aprazeres e associavam isso a uma irrequietude de feitiú mas não tinha a ver com isso ele tinha a noção que se estava a perder tempo que se tinha perdido tempo que se estava a perder tempo tinha-se perdido tempo durante a ditadura tinha-se perdido tempo através de passos dados na revolução e estava-se a perder muito tempo no pós-revolução para ele era impensável tanto tempo para mudar a constituição já passaram não sei quantos anos e para mudar a economia e para integrar na Europa e para mudar a política era um voluntarista era um voluntarista um idealista e um voluntarista um voluntarista particularmente agressivo na defesa das ideias bem entendido mas sobretudo agressivo na luta pela mudança do país agora bom este somatório de características tornaram-no de facto uma figura ímpar visto à distância e em que as lutas teve de fazer para ser o líder incontestável se esbateram na memória de muitos ou são desconhecidas o que aparece é naturalmente a justa mitificação do homem e da obra que eu acho justa que ele merece essa mitificação na medida em que foi um dos pais fundadores da democracia mas foi um pai fundador da democracia particularmente ativo e empenhado na mudança e se outro pai fundador Mário Soares teve um papel particularmente relevante no preco na altura em que Sá Carneiro estava distante da política depois ele assume um relevo crescente leva consigo outro pai fundador de Eufrentes do Moral que alinha com ele nada é confronta outro pai fundador que tinha ideias exatamente opostas Álvaro Cunhal em certas ocasiões arrasta o próprio Mário Soares vida na luta antianista como Mário Soares em 1980 lhe dá razão e se afasta da própria liderança do PS quando o PS apoia Ramai de Anes e embora formalmente e publicamente Mário Soares não tome as posições de Francisco Sá Carneiro sabe-se como concordou até por aquilo que aconteceu depois com Francisco Sá Carneiro nas reservas em relação ao que representava para muitos o Ramai de Anes e o setor anista portanto há aqui um conjunto de características invulgares e únicas que depois tem a sorte de encontrar um sucessor que em termos de governo faz muitas das coisas que ele tinha sonhado mas curiosamente um sucessor que ele levou para o governo que é Baxela como ministro das finanças que tem a sorte de encontrar sempre uma grande solidariedade do outro fundador além de Magalhães Mota que entretanto seria do partido Francisco Palsma que nos momentos de opção essenciais mesmo quando às vezes tinha dúvidas sobre o percurso de Francisco Sá Carneiro lhe foi sempre fiel e esteve sempre com ele no partido de que viria a ser líder como sucessor de Sá Carneiro depois de ter sido seu colaborador próximo e um leque de pessoas e depois o curioso é o seguinte é ver como Sá Carneiristas eram uns em 74 e 75 depois o leque alargou-se com outros e perdeu-se alguns em 76 e 77 e depois da morte de Sá Carneiro regressam ao partido para virem a ser seus líderes pessoas como Carlos Mota Pinto ou como Rui Machete ou terem papel destacado como Lino Beleza e retrospectivamente a olharem para a realidade daqueles anos se reconhecerem no legado de Sá Carneirista como pessoas de outras áreas de outros partidos e de alguma maneira o país como um todo e esse é o triunfo definitivo de Francisco Sá Carneiro o não ter ficado reduzido a uma área política determinada por muito importante que ela tenha sido para a governação do país ter-se projetado em termos nacionais e ser hoje pacífico em termos nacionais quem recorda como ele era divisivo nos anos 70 e como houve reações muito ainda opostas em relação à sua subida ao governo à sua permanência no governo e até à sua morte naquela ocasião e como hoje há um respeito praticamente unânime e uma consideração generalizada quer dizer que ele ganhou a batalha da história que é a grande batalha ganhou essa ainda mais que uma batalha essa guerra da perspectiva histórica ele ganhou-a o que não parecia líquido nem em 74 nem em 75 nem em 76 nem em 77 nem em 78 nem em 79 nem mesmo em 80 nem até ao dia da morte isso foi pacífico